Ontem aqui em São Paulo, o presidente da República Jair Bolsonaro voltou a dizer que tem quase certeza que o derramamento de óleo no Nordeste é criminoso. Reportagem de Vitória Abel. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que tem quase certeza de que o óleo derramado em águas brasileiras é fruto de atividade criminosa. As manchas começaram a aparecer no início de setembro em praias do Nordeste. O presidente participou de evento com investidores em São Paulo. Bolsonaro disse que o ministro da Defesa vem analisando as amostras de óleo desde o dia 2 do mês passado, mas que o governo não tem bola de cristal para adivinhar quem são os culpados. Desramamento criminoso com toda certeza, quase certeza de ser criminoso. Obviamente não temos bola de cristal, mas descobrimos rapidamente quem foram os responsáveis por esse ato criminoso. Massas providências sempre tomamos. As primeiras análises indicam que o óleo seria da Venezuela. Nesta quinta-feira, a estatal de petróleo venezuelana, a PDVSA, rebateu a informação e criticou o governo brasileiro. No mesmo evento em que Bolsonaro discursou, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, afirmou que o inquérito sobre as manchas de óleo ainda está em aberto. Um levantamento preliminar, estamos levantando as possíveis navios, as possíveis bandeiras, que pelo Herildo pode ter sido responsável pelo vazamento. Mas pode ter sido um incidente ou um acidente, um inquérito aberto, não está conclusivo. No discurso, Jair Bolsonaro também destacou esforços do governo no combate às queimadas na Amazônia. O presidente ainda convidou os empresários a conhecer a floresta e ironizou a repercussão dos incêndios na região. Aproveito a oportunidade para convidar as pessoas de fora que estão aqui, que conheçam a Amazônia, vocês não serão queimar, pode ter certeza. Afinal de contas, o que muitas vezes, muitos jornais e televisões mostram, não é realidade. Bolsonaro voltou a reforçar a intenção do governo de incentivar a exploração da Amazônia. O presidente defendeu o destravamento de pontos na legislação ambiental e a autorização do garimpo em terras indígenas. Bom, e só acrescentando uma informação sobre a mancha, o óleo que já era visto na região metropolitana de Salvador, desceu pelo litoral e chegou justamente à capital da Bahia. Na manhã dessa sexta-feira, algumas pessoas já começaram a relatar. Já é possível ver fragmentos das manchas escuras em uma praia, a praia de Piatã. A prefeitura da capital, que aguarda a chegada da substância para fazer alguns levantamentos, organizou equipes de limpeza para trabalhar nas praias em Salvador, segundo as informações.